Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês de Gundam Breaker 4, continuando a série. Essa aqui é a parte 4. E bom, gente, vocês viram que na parte 2 e na parte 3 eu tive a ajuda do meu amigo Fasani, mas aqui na parte 4 eu já vou seguir sozinho, né? E caso ele avançar depois e pegar pra jogar ali mais a fundo e eu estiver gravando ainda, eu peço pra ele me dar uma mãozinha, né? Bom, vocês viram que eu mudei o mecha de novo aqui, né? Eu vou tentar sempre ficar mudando ele, pelo menos nas habilidades. A cor eu nunca... eu não sei se eu vou ficar com uma só ou trocando também, mas toda hora eu tenho que mexer no mecha, gente, que toda hora que faz missão libera algumas peças novas, né? Então é bom mexer. Mas enfim, só pra avisar vocês, vocês viram que no vídeo anterior eu tava com uma habilidade só ali nos golpes, né? Só que é o seguinte, só pra resumir aqui pra vocês, conforme vocês liberam as peças, algumas peças que vocês colocam ou retiram as habilidades ou elas colocam habilidades diferentes. Então vocês tem que ficar muito ligado em quais peças vocês vão equipar, né? Seja perna, braço, arma também pode acabar trocando habilidade, só pra vocês saberem. E bom, gente, o online desse jogo aqui é literalmente vocês ficarem farmando XP e repetindo missão, né? E é divertido até, vocês encontram players de várias regiões, eu encontrei alguns japoneses, né? E como eu posso explicar pra vocês, por exemplo aqui, ó, eu encontrei esse pessoal aqui conforme eu jogava e quando você joga com essas pessoas uma vez, os NPCs deles ficam rodeando sua sessão aqui no modo offline também, né? Eu achei isso bem bacana. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, o Fazzani tinha passado por mim também, né? O bot dele, só não sei onde... Olha ele lá, ó. O bot dele ali, ó. Aí ele ficou andando aqui na sessão, eu achei isso bem legal. Deixa o negócio muito mais imersivo, como se você estivesse num modo online também, sabe? É bem legal mesmo. Deixa eu só apertar aqui pra ver. Dá pra mostrar o perfil dos outros jogadores aqui, ó. Eu vou dar um good build aqui, ó. Isso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui, tá bom? Se gostarem, deixa o like pra ajudar. Compartilhem se possível. E vamos seguindo com a história aqui, tá? Só queria mostrar pra vocês e explicar rapidinho como é que funciona a questão das peças, tá? Vamos lá. Olha a história offline. História. Eu liberei o caçador de recompensa, né? Que também tem missão online pra isso. E eu fiz a missão 5 do capítulo 1, no vídeo passado, né? Agora vamos iniciar o capítulo 2 aqui, ó. Ruído de um agouro. Os membros aceitam uma missão muito difícil, uma reviravolta inesperada da guarda. E a gente tem também a outra Lin, né? Que agora é Lin-Lin. A cópia da Lin. Vamos ver o que vai rolar aqui. Nível recomendado das peças, nível 8. Tá. Bom, acho que é só começar agora. Bora. Bora. Bom, acho que é só começar agora. O Afro-san... Hahahaha A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Pra meter o sabre aqui. Pronto, easy, galera. Bora. Mas não são mais fortes que eu. Relaxa, meu amiguinho. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que não havia isso antes. Mas não há outras coisas. Agora, se você for a missão. Vamos. Vá! Isso! Vamos lá! Vá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele se mexeu, droga. Isso. E dali. Izdy. Isso aqui é bem legal jogar com os amiguinhos, viu? Isso aqui é bem legal jogar com a M3. Opa! Eu tomei, mas eu não morri. Eu tomei, mas eu tomei. Eu tomei. Eu tomei, mas eu tomei. Eu tomei, mas eu tomei. Eu tomei, mas eu tomei. Vem cá. Eu tomei, mas eu tomei. Eu tomei, mas eu tomei. Toma aqui, grandão. O negócio é bater mesmo que esse golpe de laser não é muito forte não. Eu vou ter que trocar depois. Se eu curar todo mundo. Eu tomei, mas eu tomei. Eu tomei, mas eu tomei. Eu tomei muito desses grandão. Eu tomei. Eu tomei, mas eu tomei. Eu tomei, mas eu tomei. Eu tomei, mas eu vou tocar. Eu tomei, mas eu tomei isso. Eu tomei isso aqui. S. Ó, quase nível 4, hein? Ou nível 5, quer dizer. Enfim. Vou vender essa daqui. Pronto. Gosta de ficar pegando level, farmando e é isso, véi. Pelo que eu vi, vai ter um momento que eu vou precisar fazer isso pra poder passar na história. A galera tá tudo se ajudando no modo online. Fazer, acho que, um vídeo separado pro modo online. Tá, vamos lá. Não teve mais nenhuma cutscene, é só completar a missão, beleza. Vamos fazer mais uma aqui no vídeo, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 18 minutos, é. Foi uma missão de 18 minutos, dá pra ir mais uma. Missão 7, aí, ó. Xena elegante. Uma nova construtora aparece. Seu comportamento educado e elegante encanta a todos. Uh! Será uma waifu nova na história? Vejamos. Vamos lá. Por enquanto não tem mais nada pra mim mexer aqui, não. Vamos lá. Tchau. Tá. Tem! 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 hacia! Tchau. Quem? É uma nova waifu, como eu falei. T-t-time! Espere, espere, espere! Não se preocupe, não se preocupe! Não se preocupe, não se preocupe? Não é uma garota, mas... Você tem cara de cair em golpes. Não foi assim que eu conheci você? Hã? Espere, isso é o que quer dizer? Ah... Não sei se preocupe. Tentamente me pediu um pedaço, não é? Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu estou aqui, você vai fazer... customer só... Mary, espere... Youão... toolTy... vocêmann feliz porkei... não foiENN. Ele está estando com o canal, taking tempo de funcionar. Então, quando estamos fazendo isso, estou tempo préalb criticized. Ah... Tentamente provável por uma hora... de lágrante, espera só acertar ou... Vai para um mesa... Isso, o quê, cara? É isso aí? Eu não vou ter sido me derrubado! Certo, você também prepara. Vamos lá! Vou tentar seguir esse ritmo aqui, galera. Duas missões, no máximo 3 por vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Dessegunte! Mas quando é inimigo menor vai de boa. Vem cá, não vai fugir de mim, não. Pô, pra ser meu primeiro jogo da franquia, eu tô gostando bastante, viu, gente? Sério mesmo. Pronto, já era. Pô, pra ser meu primeiro jogo da franquia. Eu sou uma pessoa muito boa, então... Então... Eu realmente desculpe! Não, não me preocupava. Eu também gostei. Isso! Missão cumprida! Isso é nível 5, perfeito! O limite de salvamento da galeria aumentou. Ótimo! Foi pra metade dos 5. Eu dei uma pequena farmadinha no modo online e ajudou muito. Quê? Whips são o tipo de arma que se destaca no ataque em área. Hmm... Você pode puxar o inimigo em sua direção no ataque ou permitir que você se aproxime do inimigo rapidamente. Além disso, apertar o comando de ataque, quando se move para frente, realiza um ataque que mantém o inimigo longe, permitindo que você controle a distância da luta. Caramba! Exemplo de ataque com o Whip. Combo de disputa de inimigo, comando de ataque, aperto por avançar, comando de ataque, aperto longo, mas analógico. Interessante, velho! Vamo lá! Vai ter alguma cutscene agora. Vai ter alguma cutscene agora. Obrigado por assistir 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 A China mandou Eu me diverti pela primeira vez em muito tempo Graças a você e seu clã Eu fiquei ainda mais surpreso pelo convite ao clã Como já disse As circunstâncias dificultam que eu entrei regularmente Mas vou fazer o meu melhor para praticar o quanto puder Estou ansiosa para jogar com tubos Onde que está a mensagem aqui do tal DM Tinha aparecido uma mensagem dele aqui Que estranho Ou será que foi dela e eu confundi com ele Bom, eu não sei agora Essa aí também é super rápida Vou provar que isso é ainda melhor Ah sim, aquela foi da outra lá Do clone dela É gente, está mais vivo aqui agora né Os outros players que eu encontrei andando aqui Os bonequinhos deles né Muito bom cara Muito legal isso aqui Não sei quanto que é o limite Mas aparentemente dá para lotar isso daqui de gente Se pá Bom, deixa eu ver o tempo de vídeo aqui Tá 34 minutos Deixa eu ver, será que eu faço mais uma? Deixa eu dar uma olhada Ah, cadê aqui? Livro recomendado de peça Das peças 8 Tá Guerreiro perdido Tao e Lilin Partem numa missão Mas Tao está meio estranho Hum Vamos lá, vou fazer essa daqui também Bora Tchau Tchau E aí E aí Tchau Não esqueça de deixar o time de jogar, não esqueça de deixar o time de jogar. O time de jogar é a primeira vez que a gente consegue fazer o time de jogar. Aqui está! Agora, eu tenho que te ensinar a G.B.4 com o jeito de ensinar. Obrigado por assistir 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 Obrigado Obrigado por assistir Obrigado 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 por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado Obrigado por assistir Obrigado por assistir